Oi pessoal, estamos indo, Adeni e eu, para a casa de Lula, né Adeni? O que é que você vai buscar na casa de Lula? Boas conversas e vou levar uma lembrancinha para eles, para a família Oliveira. Estamos vendo que aqui tem um pessoal arando terra, né? Isso. Bom dia! Adeni e eles estão sabendo que você vai? Sim, eu conversei ontem com a Gielma. Gielma. E aí, falei para ela que estaria indo contigo hoje. Muito bem, então vamos lá olhar que presente é esse. Acho que eles vão gostar. Parece que a Adeni gosta de presente ao povo, né Adeni? Gosto de ver pessoas felizes. Eles estão em casa. Vamos lá olhar. Olha o jardim como está bonito, com novidades. Ai, sei lá. Bom dia, Gielma. Tudo bom? E aí, está bom? Tudo bem. E o jardim está cheio de novidades, né Gielma? É, porque a gente sabe as novidades que tem aqui, viu? Tem muito. Tem um bocado já, mas está aumentando. O bom é isso, né Gielma? É, o bom tem que ter, né Ana? É. Olha, pois. Todo dia a Lula tem uma novidade, né? Tá, todo dia está com uma. Aqui, Ana. Mas é boa, né? Já tem mais. É. Uma flor diferente. O carrocélio de circulina ficou famoso, viu? O que foi, né? Todo mundo gostou do seu carrocélio. Você entende, Ana? Que chique. Foi massa. Muito criativo, né? Sem contar que é reciclagem, né Gielma? Reciclagem, né Ana? Vi você cantando muito bonito. Eu também vi você cantando, viu? Sua voz que canta bonito, viu? Canta bonito, viu? Eu vi você cantando. Escondendo os dons, né? Bom dia, Lula. Tudo bom? E vocês não, mas já passamos tempo. Pensei na família de vocês. Já mais o dia trabalhando, né Lula? O que eu vejo nos vídeos? O que é isso, menina? Que lindo. Na família Oliveira. Que lindo. É uma plaquinha. O que é que diz nessa placa? Aqui mora gente feliz, né? Oi, Leliane. Oi, Leliane, vem cá. Eu assisti ela agarrada com a tartaruga. Eu queria ir dormir com a tartaruga tão pesada. Como é que ela sai dormir com a tartaruga de barro? É muito dura, né? A mãe teve que pegar a tartaruga. E foi. Aí a mãe que eu trouxe uma coisinha leve pra ela dormir. Deixa eu chamar ela aqui. Olha a chamada ali. Ela tava com a pena de deixar a tartaruga no jardim. Ela tava mesmo. Ela tinha que deixar. Mas não é que é lindo, mas não é que é lindo. Obrigado. É bem lindo. É uma coisa linda. Lula vai saber o lugarzinho de colocar ali no meio, né? Ali fica bonito, né? Naquele jardim. Ô, Leliane, vem cá. Tá ficando maravilhoso, viu? Tá ficando lindo, tá? Muito bonito mesmo. Não só pegou bem feitinho hoje. Tudo bem, meu amor. Tá bem fininho aí. O bom, Leliane. Aqui, ó. Eu trouxe pra você dormir com esse... Obrigada. Não sei se eu tava nem. Não, tô feliz. Tem a tartaruga lá no jardim, né? Olha, Leliane. Não gasta pra bugar ainda, Leliane? Vou ainda pouco. Não desiste. Aí. É, tem que ser um coração, Leliane. Daí tá mais fofinho, né? Mais fofo isso aí. Olha aí, mais outro presente aqui, ó. Aquela trouxa. Só tô no jardim, ó. Segura aqui, ó. Aqui na esquerda. Na esquerda aqui. À direita. Aqui, ó. Ó. Ui. Gostou o leisinho do presente? Corta bem, tá corta bem, tá? Aham, tá bem. Aqui é uma gente feliz. Parabéns, tá todo mundo contente aqui. É, graças a Deus, né? São todos... Amor. É. Vai, tá bem mesmo. A Denil, o que é que você tá achando aqui da serrinha? Ah, eu acho encantador. É... Parece que eu não tô no Brasil. Parece que eu tô num pedaço do mundo que pouca gente conhece. Porque agora, com o verão, né? Eu tô observando a noite. Como é, realmente. E do nada você quis morar aqui na serrinha e tá gostando, é isso? Não foi do nada. Eu não considero que é do nada. Eu assisti os vídeos, vi você postando a história e fui me encantando. Cada vez que eu assisto vídeos e, principalmente, contando a história do povo. Sim. Mostrando o povo. E ali tem uma cena bonita. Tem Lula aranha no terra, né? Tem só que ir. Porque a gente que mora na cidade, a gente... Eu não, porque eu sempre tive a cultura. Essa cultura de zona rural, de tudo isso aqui. Do fogão de lenha, de carregar lenha, de carregar água. Porque os meus pais eram agricultores na minha vida, na minha infância. Quiser colocar a roça, né, Lula, também. Eu acho que eu vou colocar lá onde eu tô morando. Tem um quintalzão, né? Tem um quintalzão, não dá nada de ganho lá. Eu acho que eu vou plantar feijão de corda. É. Até deixaram pra mim um ano. Eu tô pensando em plantar macaxeira, Adelina, naquele quintal que tem, né, Lula? É, dá bom mesmo. É a maniva que planta, é? Tô pensando em comprar uma... É, porque eu acho que é um paraíso, né? A agricultora ainda tá meio devagar, né? Vai lá dar uma dica a ela, não pode ter macaxeira magana. Ô, Lula. Se você... Sabe onde é que você arruma? Sim. Você arruma com o pai do Nelson, lá na Camaratuba. É? A de Maria José. A pessoa compra, né? Não, ele dá. Ele dá a maniva. É macaxeira boa lá, dele. Então eu vou plantar mesmo. Olha, ele arrancou um pé lá, sem tiro nenhum. Deu pra cinco casas. Cinco casas. Um pé só que ele arrancou. Eu peço, eu não sei. Cinco casas. Um pé só que ele arrancou. Olha, é sem mentira nenhuma mesmo, sem mentira. Você pode subir no pé de uma gaxeira que você sobe no pé dele. Lula. É. Ô, Lula, então se eu falar com ele, ele me dá uma maniva, né? Não, não, não. Ela não sai de você lá, você já aproveita e faz um vídeo lá já. Ela tem mais com a novidade também, viu? Tem novidade lá, né? Ela tem um monte de novidade. Faz um vídeo lá já, vai mais ela lá e já sai um maniva de uma gaxeira. Pois é. Eu gosto. Eu, era um sonho, é tão interessante. Eu comprei um terreno lá próximo à minha cidade. Mas eu desisti. Agora eu sempre quis morar no sítio, mas pelo fato de ter a filha e eu ia ficar só lá. Mas aí Deus orientou pra outro lugar. É verdade. Aí ela pensa, né, que ela vai ficar mais lá porque... Não, ela vai ficar mais lá. Ela veio mais pra você ontem. Veio. Ô, Gelo, eu tô pensando em me oferecer pra você me criar, porque aqui é muito bom. Mas se quiser vir, pode vir. Aqui é muito bom. Nesse sítio, né, Lula? As portas são abertas, minha filha, aí. É. E a tartaruga? Tá ali, ó. No jardim ali, ó. Vamos colocar no canto lá o... Vamos colocar? O Lula vai cavar lá, né? Deu calor, Fadenite. Amei, amei. Eu quero ver ele girando, né? Eu tô filmando, eu prefiro. Ah, prefiro. A gente tem que surgiu. É. As elas, né? É. A... O rindo da eólica, uma delas cataventas. É, dessa ideia aí, né? Ah, pois se fosse eu colocar Era aqui Porque aqui já fica aqui de frente Ele fica meio escondido, não? Porque aqui fica no sinal do jardim Sim Aqui no meio Sim 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 Pertinho aí, ó Aqui Vê como fica bonita aí no meio É aí Não lembro de engraçagem, vai ter mais um buraco Ai, tá bem, né? Agora ficou melhor aí, não achando não, Gilma Tava muito escondido ali Aí já vai girando a energia pra casa Já tá ficando, né? Aí quando eu saio de casa não tem que guardar ele de casa É É Eles colocavam também Não, ninguém carrega não Pra puxar a água, né? Pra puxar a água do poço Aqueles bem grandes É Uma mulher que gosta de chegar aqui e ficar pertinho Só que não dá tudo É lindo Ó Feche de jardim Ficou perto? Não 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 meer grande presente Porque the across Ter abre O que você tem foi isso aqui Isso Que interessante Brendan Olha ele É o Acredo Tem muito em família Oliveira Mas tinha muita Ai nós coloquei Não Outro Família Oelis As Iniciais Aí pronto É isso mas eu achei muito bom eu achei família Oliveira eu achei um nome forte pra um canal vamos lá em Assisão chamar ele pra fazer um trabalho bora fazer o trabalho da pintura após Lula, tchau muito obrigado Deus abençoe vocês tchau Gilma aqui ficou maravilhoso a casinha lá a casinha, cadê a casinha? comprou saúde quando eu vi não tinha essa casinha a tataruga ficou aqui com cogumelo só no vidário hoje é e aqui eu quero finalizar esse vídeo mandando um abraço pra meus inscritos um beijo e fiquem todos com Deus tchau pessoal tchau pessoal